E fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que todo o conteúdo desse vídeo é baseado em diversas perguntas, sejam de inscritos ou transeuntes que passam aí no campo dos comentários. Com isso, eu espero responder não apenas às dúvidas que essas pessoas possuem, como também aquelas que eventualmente você apresente por aí. Já de imediato, aproveite para deixar aí a sua dúvida, a sua pergunta aqui para o canal e quem sabe em uma próxima oportunidade, tal questionamento apareça em outro conteúdo aqui do canal. E o que vamos falar por aqui hoje é basicamente sobre isso, ajeite-se aí e vamos nessa. Ok pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Caso você seja novo por aqui, gostaria de lembrar que este é um canal completamente independente. Assim, contamos sempre com o apoio de cada um de vocês, seja seguindo a nossa página do Instagram, nosso grupo do Telegram ou mesmo participando das nossas tradicionais rifas que sempre aparecem aí, seja no campo dos comentários ou na descrição deste vídeo. Dito isso, já começo gastando munições, hein? E disparado, a pergunta que mais aparece aí no campo dos comentários é com relação à JBL Boombox 4. Expectativas, como será esse gadget e, claro, quando afinal ele será lançado? Bom, aqui no canal já existe um vídeo onde eu comentei sobre as expectativas, principalmente de lançamento, indagações e disse, inclusive, que havia sim uma pequena expectativa de que ele pudesse vir a ser lançado na IFA que aconteceu em setembro. E vejam bem, ERROU! Infelizmente, pela primeira vez assistimos a JBL não participar de tal evento. Não foi montado sequer uma pequena estande de fones de ouvidos, pelo menos até onde eu saiba. Dito isso, as projeções agora ficam em prol da SES 2025, que vai acontecer lá em janeiro do próximo ano, ou através de um lançamento aleatório, coisa que eu particularmente duvido bastante, mas não é impossível quando o assunto é JBL. Me diz aí no campo dos comentários. Será que a JBL está preparando algo tão brutal, revolucionário, que demanda tanto tempo? Ou será que a empresa americana não vive, no final das contas, um bom momento? E já que estou aqui falando do JBL, aproveito para comentar um pouquinho sobre outro questionamento que aparece bastante aqui no canal, que é a pergunta, ou até mesmo a afirmação, de que a JBL ou mesmo a Harman não seria mais uma empresa americana. Isso aparece quase sempre que eu utilizo a nacionalidade desta empresa aqui no canal. E veja bem, galera, nós precisamos nos apegar a parâmetros, principalmente pesquisa. Não justifica ficarmos aqui simplesmente em prol de achismo. Assim, a internet está aí a nosso favor. Dê por aí um Google e você vai perceber que a JBL segue sendo americana, afinal de contas, a sua sede permanece nos Estados Unidos, bem tal como acontece com a Harman. Obviamente que é de conhecimento da grande maioria que essas empresas foram sim vendidas para os coreanos da Samsung, o que não transforma, pelo menos até a data atual, nenhuma das duas empresas em um produto coreano. E o que as pessoas precisam entender aqui é que quando uma gigante como a Harman é vendida, não é como se a empresa comprasse uma caixa da JBL e colocasse debaixo do braço e levasse para a Coreia. Muito antes, pelo contrário, o que acontece é o investimento de ações. A lucratividade no final do ano, claro, vai muito mais para os coreanos do que para qualquer outra pessoa. E entendam que a Samsung, no final das contas, não tem interesse em modificar drasticamente empresas como a AKG e a JBL, e sim que elas permaneçam o mais original possível, rendendo os bilhões a que já estão acostumadas a fazer ano pós ano. Valendo destacar que nada disso tem a ver com qualidade dos produtos, que inclusive, na grande maioria dos casos, possuem peças e às vezes até mesmo montagem lá na China. Um terceiro país que não tem absolutamente nada a ver com a história, e nem por isso podemos afirmar que a JBL ou a Harman venha ser uma empresa chinesa. E uma ideia similar a tudo isso aconteceu também com relação à Aiva. Se a JBL atualmente, mesmo tendo sendo vendida para os coreanos, segue sendo americana, a atual Aiva continua sendo japonesa? Com a Aiva passa-se algo um pouquinho diferente. Afinal de contas, se você pesquisar, você vai notar que entre o ano de 2002 e 2006, a empresa Aiva foi administrada pela Sony, ora no Japão, ora nos Estados Unidos, e o fato é que atualmente, desde 2022, a marca Aiva é administrada pelo grupo MK, inclusive em Manaus, território brasileiro, o que, de novo, não faz da Aiva um produto brasileiro. E tudo isso também não tem a ver com a qualidade dos produtos, longe disso. Afinal de contas, canais como este existem justamente para que possamos aqui testar, analisar e fornecer as nossas ideias sobre um determinado produto ter ou não qualidade, e destacar aqui que as peças de fabricação dos produtos Aiva também vêm da China. Óbvio. E algo que não dá para fugir nesta altura do campeonato é a minha opinião, frente às perguntas que vocês deixam aí, quando falamos do comparativo Boombox 3 versus Aiva Boombox Plus. Este duelo ficou muito famoso no decorrer do tempo, não só aqui no canal, como basicamente por toda a internet. Assim, eu diria que as coisas oscilam bastante, tá? Em termos de áudio, já disse e repito, estamos falando aqui de modelos extremamente semelhantes. Nunca vi, pelo menos até a data atual, uma caixa que disputasse com a Boombox 3 e que apresentasse um áudio tão par a par. Até mesmo a assinatura de áudio de uma caixa me lembra a outra. Agora, quando olhamos para a bateria, não existe grandes diferenças. Nenhuma delas entrega a melhor das experiências neste aspecto. Em termos de qualidade de construção, materiais, as coisas oscilam. Boombox 3 não é uma caixa perfeita. Seus pés, como já dito em diversos vídeos aqui no canal, se soltam com uma facilidade muito grande, mancada feia da Harman. Enquanto a Aiva Boombox Plus apresenta uma prancha no lugar do pé melhor que a caixa da JBL, mas não fica isento às críticas. Afinal, estamos falando de uma caixa que sequer pode molhar com intensidade. Galera, não faça isso. E como o preço da Aiva Boombox Plus atualmente é consideravelmente melhor do que o da Boombox 3, fica de fato aí uma séria pulga atrás do orelho, uma dúvida bem complicada de ser resolvida. Então já me diz aí no campo dos comentários qual é a sua favorita, Aiva Boombox Plus ou Boombox 3? Enquanto a JBL não ofereceu até o momento nada de novo, a Harman sim. Nuz apresentou recentemente não apenas imagens, como também especificações da nova Harman Kardon Onyx Studio 9, que surge novamente com seu tradicional desenho extremamente elegante, agora mais slim do que nunca, prometendo como de costume uma belíssima definição no departamento de graves e subgraves, e pela primeira vez oferecer uma incrível definição no departamento de agudos, já que, de forma inédita, surge não apenas com um ou dois, mas três tweeters na parte superior e basicamente a mesma proposta de potência e duração de bateria. Ficou empolgado com as novas Onyx Studio 9, que deverão chegar ao mercado no primeiro semestre de 2025? Bom, e a partir de agora falamos um pouco com relação a uma enquete que eu deixei aqui na comunidade do canal e que deverá decidir sobre os próximos vídeos que aparecerão por aqui. Bom, a pergunta foi sobre qual a concorrente da Boombox 3 vocês gostariam de ver aqui no canal. Até o momento mais de 800 votos e temos 15% para a Goldbox Summei, uma caixa que, sinceramente, me lembra demais a já citada a Eva Boombox Plus. Será que não seria a mesma caixa? Uma espécie de white label? Hum, sei não. Em seguida, temos aqui a imenso X41 Pro, que pelo menos até a data atual é a segunda melhor ranqueada com 17%. Em último lugar, temos a imenso X26 com apenas 5% dos votos e a que deverá ser a campeã com mais de 500 votos, a Wave by Alloc Hyper Boom 1000. Cara, essa caixa, de fato, está fazendo muito sucesso por onde passa, não poderia ser diferente, né? Um marketing gigantesco. E, brevemente, aqui no canal deveremos estar por detrás dos mistérios que envolvem tal dispositivo. Já me diz aí se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de teste para tal equipamento. Uma menção honrosa aqui para a WKing X20, outro equipamento que disputa mercado com a JBL Boombox 3 e que aparece bastante aí no campo dos comentários. Boas especificações, imagem de construção, claro, vários detalhes que prometem bastante. Assim, já me deixe saber aí. Lhe interessa saber um pouco mais também a respeito deste equipamento? Quem sabe ele não brota por aí brevemente. E, por fim, falaremos a respeito da Tript Stormbox Blast 2. Este, sim, o equipamento onde mais podemos basear aqui em fatos, palavras ou anúncios feitos pela própria Tript, que, inclusive, já divulgou em seu próprio Instagram oficial que a chegada dela no mercado, inclusive aqui em terras brasileiras, está marcado agora para meados de outubro de 2024. A própria Tript já entrou em contato aqui com o canal perguntando sobre um possível interesse pela caixa. Porém, a caixa ainda não chegou até os nossos estúdios. Assim que isso acontecer, o vídeo de unboxing, primeiras impressões e, claro, comparativos e também review completo, analisando as suas principais características, sejam de construção, qualidade de autonomia, áudio, enfim. Se você é do tipo ansioso e gostaria de saber mais sobre as especificações deste produto, recomendo que você dê uma passadinha lá no canal do nosso grande amigo Renan do Detecfiles, que já deixou vídeos comentando sobre as principais características e expectativas deste equipamento, que é, sem dúvidas, uma das maiores pedras no sapato da senhorita JBL. E aí